Poesia é o que mexe conosco, o que nos emociona. A poesia também se manifesta em poemas, ou seja, em construções feitas de palavras. Nos poemas, os poetas selecionam e combinam as palavras de modos inesperados, o que nos permite experimentar novas formas de sentir a vida. Observe nesse poema chamado Quadrilho. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. A poesia está em toda parte, nas canções de minar, nas cantigas de roda, nas propagandas, nas letras de música e até em uma bela paisagem. De uma forma mais simples, a poesia permite a criação de poemas, através de diversas formas de expressão, utilizando palavras que rimam, dando um sentido à frase. No poema Quadrilha, o ritmo do poema sugere a troca de parceiros, como acontece na Quadrilha Junina. Observem que aí, há um problema de relacionamento amoroso, em que há um desencontro entre os casais. Sempre um escolheu o parceiro errado, e no final, acaba casando com um que nem entrou na história só para ter status, devido ao sobrenome dele. Legenda Adriana Zanotto